Olá amigos do canal, seja bem-vinda a mais um vídeo, o deputado Nicolás Ferreira compartilhou em sua rede social um print da foto de sua filha, a aurora dormindo o print foi enviado por sua esposa, na legenda da foto Nicolás escreveu enquanto isso meu pacotinho tá tirando a soneca da beleza, Nicolás ainda mostrou depois um vídeo de sua esposa com sua filha no colo. E aí 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 E aí